E do Lennox Chips, sou um cara do entusiasta e evangelista mesmo do Docker, Gregorio e também do Kubernetes. Kubernetes, quem conhece aí? Quem já ouviu falar? Sou um, mano? Dois? Mas vamos falar um pouquinho antes de falar um pouco. Sou um cisante muito preguiçoso, né? Eu não gosto muito de fazer a mesma coisa sempre, por isso é super importante a automação, como Marcos falou antes. Eu sou corinthiano, todo mundo aqui é corinthiano? Quem é corinthiano? Pessoal, quem levantou a mão fica à vontade para perguntar. Qual é o recitante? Bem, meu e-mail é o Zatari PNH, é o meu Gmail, tem o meu Twitter e tem um canal no YouTube chamado Linux Chips. É um canal que eu fico fazendo vídeo lá, falando bastante besteira, bebendo cerveja, falando sobre sempre assunto de tecnologia. Falei sobre docker, falei sobre gerenciamento de pacotes, sisteme de... Enfim, depois acessar o canal. Quem conhece o canal? Puta, bicho! Primeira vez que levantou a mão, cara. Daora, quem conhece? Voltava pra cá. É uma droga não o canal? Mais ou menos. Hã? Para servir. Hã? Também. Hã? Então depois quem conhece o canal, acesse o canal, veja lá, tem bastante assunto. Tem até mais assuntos sobre docker mesmo. Bem, em relação às perguntas, perguntem quando quiser. Tô falando alguma coisa, tá com dúvida? Levanta a mão. Então eu falei muito rápido, vocês não entenderam, levanta a mão que a gente vai e falar novamente, beleza? Tranquilo? Aí daí que é um bate-papo, não é uma palestra, não é aula nem nada, bate-papo sobre docker. Bem, a gente, eu dividi em duas partes aqui essa palestra. Primeira, falar sobre container, né? E depois falar mais sobre o docker especificamente, beleza? Vamos lá começar então, vamos parar de historinhas tristes. Bem, primeira coisa, o que que nós vamos ver aqui? Vamos entender o que que é um container, né? Como ele é formado, o que que é um c-group, c-space, c-group, tranquilo? Depois, vamos entender o docker, saber o que é uma imagem, saber o que é o resto do docker. E por fim, a gente já vai com uns slides aí, com algumas informações sobre nec-space, c-group e também o c-group nessa primeira parte, beleza? Bem, o Wi-Fi usa da conferência, não sei a senha aí, mas quem quiser. Por que eu falei do Wi-Fi? Porque quem tivesse um note e quisesse acompanhar, a ideia é fazer um link zone. Eu vou fazer nos comandos aqui, vocês enxergam os comandos, se quiser fazer no note, manda ver. Funciona mais como se fosse uma aula, mas com o root, como usar aí o docker básico. Bem, primeira coisa, o que que é um container? Quem conhece container aí, João? Fala em container. O que que é? Alguém que define aí o que é um container pra mim? Que tem um porto de santo aí, não sei. O que mais? Sem medo, pessoal, vamos lá. Quem quer falar aí, quem quer fazer uma definição de container? Ajuda aí, ajuda aí. E levanta a mão, você levanta a mão lá. O que que é um container? Fala aí a sua explicação, o que é um container. O container, na minha construção, é um set de candidatos que você coloca a sua aplicação de provasão e as suas condições disponíveis pra ela. Então, o container, o container, o rug, o próprio container e a aplicação. O container aí é como se fosse uma venda, né? Tanto mais enjunta, né? Ao invés de você virtualizar um sistema operacional, você vai virtualizar o que? A aplicação. Não é isso? Você vai colocar uma aplicação pra rodar dentro do container. Hoje, quando você utiliza máquinas virtuais, virtualização, o que você acontece? Você tem o seu servidor, o seu servidor físico. Você precisa instalar, sei lá, o VMware, não é isso? Instalar o VMware. Eu quero subir uma máquina virtual pra servir, por exemplo, o Nginx. Ok? O que que eu preciso fazer? Instalar novamente um outro sistema operacional, que é a VMware. Com isso, eu tenho um sistema operacional da minha máquina de hospedeira, a minha máquina física. Tem um sistema operacional da minha VM. E se eu precisar de 10 VMs servindo o mesmo serviço, eu vou precisar do que? Dez sistemas operacionais. Sim ou não? Tudo bem. Quando eu estou falando de 10 sistemas operacionais, eu estou falando de carregar todo o sistema geral. Criar um novo sistema operacional dentro de um. Com isso, eu também tenho que virtualizar o que? Os devices. Os dispositivos. Então, modera muito a máquina. Quando eu estou falando de contêiner, eu não estou falando de um sistema operacional. O contêiner vai compartilhar o kernel da máquina de hospedeira, né? O kernel lá da sua máquina física. Porém, ele vai ter todas as suas bibliotecas e binários isolados, como se fosse um sistema operacional, só que super enxuto, somente o que é necessário para a aplicação mudar. O resto é que ele tem que compartilhar com o sistema operacional. Então, é bem comum você enxergar aí contêiner de 300 Mb, 200 Mb. Enquanto uma VM tem no mínimo 10 dias. No mínimo. Vamos lá. PM de VM está até de 3, 5, 10. Por aí vai. Quanto? 5, 8. Outra coisa em relação ao contêiner. Quando eu tenho uma VM, se eu quero fazer 10 VMs do mesmo tipo, eu tenho que usar 10 imagens. 10 discos. Sim ou não? Virtual disc. Todo mundo? Quando eu estou com um contêiner, não. Ele usa a mesma imagem. Então, até o espaço vai ser menor. Não vai ser que nem a VM. Se eu tiver 10 máquinas de 10 Gb, eu vou estar usando quanto? 100 Gb, não é isso? Se eu tenho 10 contêiner de 500 Mb, eu vou estar usando quanto? 500 Mb. Ele não vai fazer lá os 5 Gb, 10 vezes isso. Beleza? Tranquilo? Um contêiner aí, basicamente, o que a gente precisa entender na era do Docker aqui já, é o que é o CKB, o que é o CKB e o namespace. Alguém conhece o que é o CKB? Alguém? Alguém? Olha só. Provavelmente quem já acessou o FTP, acessou o FTP lá da sua casa ou do seu tranco, né? Quando você acessa o FTP, em alguns casos ou na maioria dos casos, quando você entra via FTP, você quer um diretório machismo, é isso? Ele mostra pra ti que aquele é o barro, não mostra? Só que não é o barro do servidor, certo? Provavelmente o seu diretório é o home. Só que aquele diretório tem o que? O CH root. O que o CH root faz? Ele pega e deixa você enjaulado no file system. Então você vai ter um file system só seu. Você vai enxergar aquele diretório barra home, barra seu nome, como se fosse o seu raiz. E você não vai conseguir acessar, por exemplo, o barra boot, barra tem, por aí vai. Você vai ser enjaulado. Isso é o CH root. Você usa o CH root há muito tempo. Quem administra ali, não sei. Quem administra ali não se conhece o CH root em algum momento, já usou o CH root. Com o tenner você precisa do CH root, porque você precisa isolar o quê? O seu pai ou o system. Sim ou não? Tranquilo, todo mundo? Bem. Aqui eu trouxe o CH root. Quando você está usando ele no Linux é bastante simples. Mas é bem interessante que você conheça a peri do CH root. Aqui é um exemplo em página. Só que quando você está usando containers com Docker, tudo isso você esquece. Eu trouxe esses exemplos de código só para você ver o quanto que o Docker vai simplificar a sua vida para fazer container. Quem já ouviu falar num cara chamado LXC? Ninguém? Não. Não. Demora? O LXC é o pré-docker aí da vida. Era uma forma como a gente usava os containers antigamente. Né? O LXC ou então o Gator do VSD. Eu vi alguém com o boné do VSD ali. Conhece JS? Conhece JS também? Também era um container. Beleza? Então quando eu estou falando CH root, o CH root é um container lá da década de 90, 80, não sei lá de quanto. Tranquilo? Antigo. Certo? Bem simples. Lembrando que ele isola menos o que? File System. Certo? Tranquilo, Bruno? Bem. Tá vendo? Bem. O outro componente que nós temos aí para ter o container, né? Para ter o Docker ou sei lá, o container mesmo funcional, eu preciso também de Cgroups. Tranquilo? O que é o Cgroups? É o cara que vai fazer com que limite CPU, memória, disco para o container. Porque imagina, você não pode ter o container, é o cartão lá usando 100% dos seus recursos. Você precisa fazer uma administração básica aí pelo menos. Pelo menos para falar o quanto de recursos que aquele cara vai usar. Beleza? Quem faz isso é o Cgroups. Cgroups foi desenvolvido por uma empresa nova, pouco conhecida, chamada Google. Quem conhece? Vamos lá levantar a mão, doutor? Não, eles pensaram no desenvolvimento que desenvolveram o Cgroups. Então, você tem lá o isolamento de Biosystem que é quem? O Cgroups. Você tem o Cgroups que faz o que? Isolamento de recursos. Você vai falar, você usa dois processadores, um giga de RAM, X de espaço disco, tranquilo? Cgroups. Tudo bom. Agora, além disso, ele está falando aqui o que você consegue com o Cgroups. Você consegue limitar os recursos, memória, biocache, previsar o uso de CPU, mesurar aí a quantidade de recursos utilizados e também controlar aí grupos de container. Você consegue saber o quanto aquele container vai usar de recursos da máquina física. Aqui tem uma documentação lá no Cgroups. Pessoal, vale muito a pena dar uma olhada. É uma documentação bem simples. Não tem nada assim de, sabe? Então, vamos lá, projetar com o E e itinerada nisso. Boa? Bem, aqui, da mesma forma como eu mostrei como você faz uma API, como você conversa com a API lá no CERRA RUT. Aqui eu mostrei se você fosse fazer o Cgroups, sem usar o Docker, sem nada, fazer o Cgroups na mão, né? Quais são os passos que eu precisaria fazer? Lembrando que daí funciona no CERRA RUT 6.5. Então, ele vai lá monta, um termo perpéssico. Isso daqui, eu vou depois disponibilizar. O Matheus vai passar lá na página do Facebook, do evento, os slides dele. Vocês pegam os slides e conseguem ver isso com mais calma. Inclusive, fazendo o LAD, montando aí o Cgroups. Beleza? Matheus vai aí, vai fazer isso. Bem, então, olha só o quanto que eu preciso para fazer o Cgroups funcionar. Primeiro, eu montei lá os diretórios do Cgroup e o CPU 7. E aqui eu estou falando como que esses caras vão usar. Por exemplo, o CPU, de memória e as testes, né, que você vê os processos, todo mundo. Tranquilo? E aqui, eu usando realmente o Cgroup. Bem, lembrando, aqui é um passo a passo para você fazer na mão. Aqui é para você fazer um leve com um doce, você não se preocupa mais com isso. Tranquilos? Continuando. Bem, coisas boas e terríveis aí no Cgroup. Uma das piores coisas do Cgroup é que é tudo diferente quando você está usando estender. Quem usa estender? Eu já ouviu falar no estender. Quem usa estender? Quem usa estender? Quem usa estender? Eu já ouviu falar no estender. O que é o estender? O estender é o novo init, sistema de init do Linux, né? O novo Linux, nós temos diversos, mas é o que está ganhando bastante força ultimamente. E quando você vai usar Cgroups com ele, tudo muda. Então aqui nós estamos vendo o distem 5, né? Ele quer no distem 5. Quando você for estender, tudo diferente. Outra coisa, cada disto também tem um diferencial. Você vai ver diferenças no dev, no Slackware, com o Red Hat, com o Central S, beleza? Arquilinux, pra quem usa Arquilinux? Eu nem sei qual que é Arquilinux no exemplo, né? Parece que ninguém usa o Arquilinux. Também não tem isso. É muito complicado pra pessoas normais aí utilizar os Cgroups, né? Não é uma coisa trivial, é fácil. Aquele cookbook, aquela insetinha de pouco para o passeio é tranquilo de executar. Todo mundo conseguiria executar de boa. De cabeça, sem olhar a cola. Vamos lá ver o chão aqui, turma. Quem quer vir aqui fazer? Está bem complicado, não toca. É tudo muito mais tranquilo, certo? E o último componente aí que eu falei, CHroot. Falei também o Cgroup e agora nós temos Namespaces. O que é o Namespaces, né? É praticamente o CHroot, só que a combinação do Cgroup e Cgroup, só que com mais isolamento. Beleza? Olha lá, enquanto o Cgroup controla o Namespace é como se fosse a evolução do seu CHroot. Ele traz pra você mais isolamento. Tranquilo? Ah, é quase um CHroot combinado com um Superfort. Tranquilo? Beleza? Deixa eu ver aqui os exemplos de Namespace. Olha como é tranquilo usar o Namespace. Ainda não? Deixa eu pegar aqui só o exemplo. Olha lá, se você manja de C, você pode brincar com Namespace. Está vendo? E aqui é bem simples mesmo, mas com Docker vai ficar mais simples ainda. Bem, o que é o Namespace? O Namespace vai controlar um PID único, isolado, lá no seu container. Alguém sabe o que é PID? Identificação do processo, né? Se você alterar um Ls no seu Linux, esse Ls vai gerar um número que é o PID. Que é a identificação do processo. Então, o Namespace controla e isola os PIDs entre os processos. Ele também isola os recursos de rede, que é o Namespace que controla isso. O DS, que é o Root, que é o MPD, Mount, que isola o PID System. Quem é a mesma das duas grupos que nós vimos que isola o PID System? CHroot. IPC, que isola a comunicação entre os processos. E o usuário também, ele é específico para aquele processo. Ou seja, o Namespace faz com que você isole todo o seu ambiente com um sistema operacional. Sim ou não? CHroot não é um sistema operacional, Cgroups não. Mas como o Namespace começa a ter cara de sistema operacional? Tranquilo? Alguém? Ele impede a comunicação entre os processos e cria um local membro para ele? Para cada container? Do Namespace? Ele impede a comunicação entre os processos e diga que ele pode publicar. Exatamente. Com o docker você consegue fazer com que eles se comuniquem, um com o outro. Mas por depois eles vão se comuniquem, eles são isolados. É como se fosse PN, mas tem as máquinas isoladas. Tranquilo? Bem, então aqui é o exemplinho fazendo um clone de system calls, né? Só para mostrar mais a complexidade mesmo. Bem, aqui agora a gente vai começar a parar de falar um pouquinho sobre o container genérico, falando a parte romântica que você acabou de tudo mais. Vamos cair para o docker, vamos ver o que acontece mesmo com o docker. Primeira coisa, quem é dev aqui? Quem é desenvolvedor? O docker ajuda o desenvolvedor. Por que ele ajuda o desenvolvedor? Você faz na sua máquina, criou um container na sua máquina, pegou aquele container, jogou para o servidor em produção e vai funcionar tranquilamente, não vai? Se não, funciona na minha máquina, funciona em qualquer lugar, teoricamente. Por que teoricamente, né? A gente tem variáveis de configuração do ambiente, né? Normalmente a sua máquina não tem lá, não contempla todas as nuances do ambiente de produção. Mas falando do container em si, se você pegou ele, montou ele na sua máquina, no rednet, e você quer botar esse container como servidor que fala, sei lá, com o motivo de um software, você consegue. Ele vai botar tranquilo. Porque o container é como se fosse uma caixa fechada com tudo o que é necessário lá dentro do seu serviço, da sua virtualização, do seu container, da sua virtualização, da sua... da criação do seu container. Tranquilos? Todo mundo? Vamos lá. Quando você está usando o docker, fica muito mais tranquilo de você fazer o desenvolvimento. Por que você faz o deploy dessas aplicações, por que eu falei que é bom pro Dell. Funciona na sua máquina, funciona no servidor, é bem tranquilo do Dell em criar esse container. Da mesma forma como traz muitos benefícios pro pessoal precisar, que é o pessoal de operação. Porque ele não vai ter que toda vez que o desenvolvedor fazer um novo container, criar um novo ambiente pra rodar aquele serviço. Por exemplo, é bem comum quando você cria uma aplicação, né, a aplicação, sei lá, CRM por BI ou Java, ela tem as suas dependências. Ela precisa, sei lá, de bibliotecas, enfim. Quando você está utilizando container, está tudo embutido, né? Todo mundo? Fica muito tranquilo. Então, o Cisad, que lá, por causa da operação, ele não vai ter que criar um ambiente, ele não vai ter que pegar e criar salários dependentes, enfim. Criar mesmo o servidor. Pega container e coloca preços lá. Acabou. É uma linha de compra. Acabou. Preciso? Então, tanto pro desenvolvimento, como para o pessoal de operação, é sensacional o docker, facilita muito a vida. A equipe, a empresa, é bom? É bom, não é? Por que? Olha só, imagina. O caso que eu comporte, a maioria das empresas, né, quando começa um novo funcionário, ele fica um, dois dias fazendo setup de marketing, durando ambiente, tentando entender e fazer a aplicação rodada. Um docker só pega e joga e joga. Um docker só pega e joga e joga. O container, né, nem só. Nem só com um docker mesmo. Pra empreta é muito interessante. Por exemplo, lembra que no começo que eu falei assim, você tem uma máquina virtual, você tem dez máquinas virtuais do mesmo tipo, ou você tem dez vezes o tamanho daquela máquina virtual? Se não. O container não. Ou seja, já roubei o quê? Disco. Tem um, é o... Quando eu estou rodando uma máquina virtual, ela onera muito a minha máquina hospedeira, no host. Quando eu estou no container, o overhead é bem menor. Quase não tem overhead. A diferença é bem pouca de um, de um serviço rodando no container e ele rodando numa máquina física. Então com isso eu consigo economizar o quê? Impulso que não dá pra sempre. Eu já falei, vou economizar disco, vou economizar processador, economizar memória. E também vou economizar o quê? Tempo. A galera vai conseguir fazer deploy de maneira muito mais rápida. E sem contar a infraestrutura também. É muito mais fácil de você gerenciar a sua infraestrutura, a partir do momento que você está em container. E aí, o que você está em container, né? Bem, o que eu... O Docker design aí, né? É um... Quanto que eu estou rodando o Docker? Como que funciona? O que ele traz pra mim? Primeiro, é um processo, certo? Rodando como o root. Que controla todos os containers. Quem é que lembra de Djimon? Eu vou falar de Djimon. Ele é praticamente Djimon, então vai ter um super processo que ele vai orquestrar, ele vai comandar os seus containers. Fácil, não é? Depois, esse processo ele é controlado pela linha de comando. Quando você está utilizando Docker, você não precisa carregar uma interface super pesada, no modo gráfico, mexendo mal, essas coisas. Não. Docker é a linha de comando. Com uma linha de comando você tem só um container pronto, pronto pra usar. Se eu tenho uma máquina rodando um serviço da Internet e eu preciso de uma tarefa escala pra 100 máquinas, é assim. É rápido. Diferente se você tiver que fazer em VM com uma máquina física. Você consegue montar as suas próprias imagens. Tem um esquema chamado Dockerfile. É um arquivo que funciona como se fosse um Makefile. Quem faz esse Makefile aí? O que é o Makefile? O Makefile é você passando as instruções de como um software deve ser compilado. O Dockerfile você está passando as instruções de como aquele container, aquela imagem de container deve ser criado. Então eu consigo criar um container passando um arquivo de instruções. Muito simples. Beleza? Depois eu mostro um exemplo de Dockerfile pra que vocês vejam o quanto é simples. E aí tem um processo do Dockerfile que controla os containers, né? E eu já tenho umas imagens. O que é uma imagem de container? A imagem de container é normalizada como se fosse uma ISO. Sabe aquelas ISO que estão operacionais que vocês utilizam? Então é praticamente isso. É um container. Todo o seu serviço, toda a sua aplicação embarcava lá no container. Beleza? E quem controla isso aí é um superteam lá do Docker. Lembrando, se eu tenho um container eu preciso ter uma imagem. Uma imagem é um container? Ou um container é uma imagem? O que é uma imagem? É uma imagem como se fosse um ISO. É um arquivo estático, é um arquivo estático. Quando você está executando essa imagem, ela se transforma no quê? Um container. Então o que é um container? Uma imagem em execução. Tranquilo? Bem, fazendo uma comparação com o Linux aí. Então nós temos o Dockerfile que seria o process 0. O que é o processo 0 do Linux? Alguém sabe? O init. É o primeiro processo, certo? Depois nós temos o Dockerfile. Quem sabe o que é CL? É o comando na linha de comando, né? Imagem. O que é uma imagem que eu acabei de falar? Conversa comigo, turma. Uma imagem é uma container parábola, não é isso? Um container é o quê? Um processo em execução, uma imagem em execução. Comparando com o Linux é como se fosse um processo em execução. E o reggster é como se fosse as nossas bibliotecas dinâmicas aí, né? Tem um cara muito importante do Docker que é um cara chamado reggster. O que é o reggster? Vamos ver se é o próximo slide. É isso aí. O que é o reggster, pessoal? Por exemplo, eu quero subir lá para o serviço uma imagem com o Nginx com suporte a PHP, por exemplo. Eu não tenho que criar essa imagem, caso eu tenha que fazer isso mais rápido. O que é que eu faço? É... running.docker.com e vou lá em digito. Nginx PHP. Ele vai trazer outras imagens criadas para alguém da comunidade. Pronto. O que você precisa? Docker, running.ti. O nome da imagem já é, tá rodando na sua máquina. Ele vai lá, faz o download e já começa a executar o container. Ele é simples. Daí você vai falar, poxa, mas você vai confiar em rodar uma imagem criada por um terceiro na internet, não sei o que? Não. Vamos lá. Mas eu consigo rodar com um cara chamado intspect, ou então eu consigo utilizar algumas ferramentas que ele vai descascar aquele conter aquela imagem. Então eu vou saber exatamente o que tem dentro da imagem. E se ele vier com um Dockerfile, eu sei exatamente o que ele fez com a imagem que ele utilizou, os comandos que ele executou. Então o Dockerfile é como se fosse um registro. Entendeu? O Google também tem o hub deles, né? Fazer o hub.docker como se fosse um repositório, né? Não é um repositório do Linux, de dev ou um git também, só que de imagem. O Google tem o dele, que fica lá em cloud.google.com. em reds? Perluem? Perluem? Tiraram o botão pra gravar o caminho. Apa que é a vantagem de utilizar aí um registro? Eu falei uma já? Qual é a vantagem de usar o registro? RERINFENTAR ROTA Sabe o que foi escrito? O que mais? RERINFENTAR ROTA Não é reinventar rota, já tem um novo processo e muitas das vezes é no próprio aplicante. Então, por exemplo, eu quero botar um Elasticsearch. Eu não preciso pensar ou perder meu tempo criando a imagem do Elasticsearch. Eu vou lá no Docker Hub, tem o canal oficial do Elasticsearch, ou seja, a imagem que lá foi construída foi construída pelo Elasticsearch, pela companhia. O Engine X, a mesma coisa. E vem diversos softwares e aplicações que a própria empresa já disponibiliza a imagem lá no Docker Hub. E vale a pena, não é só você usar a imagem dos outros, vale a pena você também conseguir a sua imagem e subir lá para o resto e compartilhar com a galera. Agora, imagina vocês, eu trabalho no Walmart, né? O Walmart é a escala global, certo? Agora imagina, eu subo uma imagem, vou lá e deixo minha máquina. Vai o Guilherme lá também gravando o Walmart, sobe outra imagem e deixo em uma outra máquina. Como que vai gerenciar isso depois? Imagina que em dois meses eu preciso instalar a imagem que o Guilherme falou, que o Guilherme criou, só que está na máquina dele, não está no controle. Então eu consigo criar o quê? O registre para a minha companhia. Então eu consigo lá no Walmart ter o registre de novo. Tranquilo? Para a sua empresa, aí fica muito mais controlado, fica muito mais seguro, porque as imagens lá são as imagens que vocês validaram, que vocês criaram. Tranquilo? Vamos lá para a segunda parte, que agora é do docker mesmo. Mas para começar, o docker tem um run. Fala no run que você executa um container em questão de dez minutos e é bem louco, muito fácil. Bem, aqui nós vamos nessa primeira parte, vai ser a gamut, cgroups, mspace, certo? Como eles trabalham. O docker, o docker, o docker, o docker, a estrutura do docker, o que é o container, o hash, beleza? Tranquilo? Vamos lá para a segunda parte, que agora é do docker mesmo. Como de palavra de bom dele, vamos falar especificamente do docker. Bem, primeira coisa, como o docker surgiu? O docker, ele foi desenvolvido por uma empresa chamada DockCloud, lá dos Estados Unidos. Essa empresa, a galera que ficou conhecida em Hiroko, quem conhece Hiroko aí? A Hiroko ficou bastante conhecida, mas ela rodava somente Ruby antigamente, não era isso? A ideia só Ruby? Na rotatura. A ideia de DockCloud, da empresa, e o docker, era rodar qualquer coisa, seja Ruby, Java, enfim, ele não queria ser preso a uma única plataforma, ele queria servir o PASS, mas com qualquer linguagem, beleza? E eles começaram a utilizar containers freneticamente e facilitavam muito a criação dos containers. Muito, foi muito simples. Só que a grande virada da DockCloud foi em março, se não me engano, de 2013, quando eles pegavam todo esse conhecimento que eles tinham de engençamento de containers e disponibilizaram pela internet. Colocaram isso como open source. Aí começou toda a comunidade auxiliar o desenvolvimento do docker. em 6 meses, o docker já tinha, sei lá, 300, ou sei lá, até mais, desenvolvedores ao redor do mundo ajudando na construção do docker. E isso agilizou muito. Se eu não me engano, em menos, eu tenho que anotar... 15 meses, imagina só, você lançou o software hoje, o software com a complexidade do docker, versão 0.1, em 15 meses ele chegou na versão estável, na versão 1.0. Atualmente, nós rodamos a versão do docker com o oi, que é a mais recente, a mais estável, e com bem mais recursos aí. Bem, mas por que o docker ganhou bastante força? Porque empresas como Google, Red Hat, o que mais? Netflix, começaram a apoiar o projeto. No entanto que hoje nós temos até uma fundação de containers. Manja Linux Foundation? Quem conhece Linux Foundation? Nós temos praticamente a mesma coisa, só que com containers. E quem é que batizou? Quem é que cuida? Quem é que a quadrinha é isso? Google, Red Hat, Netflix. Então são as grandes empresas de internet. Então o recado do docker é muito maior do que falar, ó, então aqui vamos concorrer com um pênis, enfim, não. O docker daqui a 3 anos vai ser realidade. Ou o profissional se adequa e aprende docker ou outra solução de container, ou vai ficar contrário. Então a mesma tirada que nós tivemos nas máquinas virtuais está acontecendo agora. Lembra quando começou as máquinas virtuais? Foi um maior burburinho, né? E é só coisa agora como container. Ainda mais com o carinho de aprovado do Google e companhia. Tranquilos? Agora. Vai ser qual o tipo de aplicação. Qual é que se informou? Qual é que se informa um momento na rua? Agora. Vai ser para o momento um tipo de aplicação. Então é uma realidade, quando você deve começar o switch, eu acredito que é o que eu acredito agora. Lógico, o Docker tem algumas limitações, como, por exemplo, você não consegue rodar o Windows no Docker. Nada você consegue fazer com o Windows, na verdade. Mas o Docker, ele não está suportando o Windows. Por que ele suporta o Windows? Lembra como eu falei? O container, ele compartilha o que do sistema operacional? Daí não tem como você colocar o Windows para um tipo de Docker, tá? O Docker não vai suportá-lo. Mas logo mais vai estar para Solaris, para VVSD, se eu não me engano, e também com o Windows, tá rolando o desenvolvimento. Quando eu devo migrar, a partir do Docker. É lógico, você deve ter um escudo em se a publicação, se o seu serviço lá no Secreta consegue rodar em Docker, se consegue transformá-lo em container. Mas quando? Agora, há um momento. Tá vendo? Bem, a primeira coisa, nós temos aqui um comando bastante simples e tudo. Se eu quero começar a utilizar o Docker, é muito fácil. O que eu preciso fazer? Docker run espaço. Dá para gastar um Ubuntu 2.14.04? Aí é a versão da minha imagem. Então eu estou falando o seguinte, eu quero usar uma imagem, a imagem de um Ubuntu na versão 14.04. Sim ou não? Depois ele mostra ali um barrabim, barra app e Hello World. O que é isso daí? Ele vai imprimir uma mensagem. Quem conhece o app ou a do app do Linux? Ele imprime uma mensagem. Então quando eu executar essa linha, o que ele vai fazer? Subir um Ubuntu e print a Hello World. Todo mundo? Vamos ver? Funcione? Sim. Vamos ver... Lá pra cá... Fala! Fala!